Ele mandou esperar Ele mandou esperar Ele mandou esperar Ele tá chamando quem? Ele foi chamar alguém É, o que é aquela mão? O que é aquela mão? O que é aquela mão? Calma Tem uma mão ali O que é aquilo? O que é aquilo? É uma abóbora O que é aquilo? É cara de abóbora? Calma O que é isso? Galera, gente Estamos aqui no condomínio da Ju Pra procurar o It A Coisa E hoje começa o especial de Halloween Aqui no canal, né Ju? Vai começar hoje, mostra a lua cheia Gente, a lua cheia Inclusive, cadê a lua cheia? Cadê a lua cheia? Tem uma lua cheia E hoje estamos fantasiadas Eu estou de lobisomem Com os meus olhos azuis A Ju também está de lobisomem menina O Lu mini lobisomem A Ju tá até com a roupa completa E você, Vitor? Eu sou de zumbi O Vitor está de zumbi Uma pose meio de zumbi Ele vai todo mundo Ju, mostra meu look pro pessoal ver Tá, deixa eu filmar Gente, olha só Eu estou aqui com a minha abóbora Vai lá, Lula, perto dele Mostra a sua abóbora, Lu E a gente tá com a roupa Põe o capuzinho pro pessoal ver Igual a nossa roupa Que a gente falou no passado Que a gente vai procurar Às 3 horas da manhã, né Lu? E galera, antes de começar esse vídeo Deixa muito like embaixo Se inscreva aqui embaixo No canal E comente que é o próximo vídeo Você quer assistir aqui De Halloween Isso aí Comenta aí a hashtag Halloween Nossa, meus olhos azuis Vitor, espere Calma, deixa eu pegar o brilho Olha isso aqui, gente Look at blue Olha isso aqui, gente Olha Mostra, mostra, mostra Ficou ótimo Ju, o que eu pensei? Falaram pra gente Que o It estava por aqui, Vitor E o Vitor nunca viu o It Onde é a lua? Cadê a lua? Ela tá ali, ó Onde que tá ali branco Nas nuvens, tá vendo? Quando sair a gente mostra Conta como que o It é a coisa Pro Vitor, Ju Que ele não sabe Você nunca viu o It? Eu nunca vi Eu tenho muito medo dele Ele costuma aparecer 3 horas da manhã Sim, a gente não sabe Porque assim, o que acontece? Você nunca viu? Parece que ele Nem filme do It, nada Nunca Porque assim, o que acontece? O It, ele trabalha às 3 horas da manhã Pro chamador desconhecido Ok Só que ele tá saindo Um pouco antes e tal Pra ficar bisbilhotando a gente Porque os outros ilões Não tão dando conta, né, Ju? É tipo isso que tá acontecendo Então a gente já tá indo atrás Lu, mostra sua roupa Pro pessoal de lobisomem Não, mostra isso aqui Essa cicatriz, ó Olha isso Olha só a cicatriz do Lu Olha a maquiagem, Lu Tá igual Põe aqui a orelhinha Põe a orelha pra gente ver Vem cá, Ju É a família lobisomem É a caminha diferente, ó É que a Ju O pelo dela é cinza Então, Vitor O It, ele é simplesmente Ele tem 2 metros Vamos pra lá Vamos ver no mato Porque o It apareceu na mata aquela vez Só que o Vitor O It tem 2 metros de altura É mais alto que a gente E ele é muito forte, né, Ju? Vamos lá Os gritos aí, o da onde? O da mata O da mata Ju, tô ficando com medo Eu trouxe a minha lanterna aqui, ó Eu trouxe a lanterna aqui Cuidado Você tem certeza que vestido de lobisomem A gente vai assustar o It Com a rua cheia Você vai até a mata Vou Vamos até a mata Eu tô com a lanterna, ó Tá tudo iluminado Vitor, você tem medo dessa mata, Vitor? Churrasco Churrasco? Eu não sei se quero ficar mais aqui, não A gente vai fazer o que agora? O que a gente vai fazer? De novo Foi um grito Olha lá, outro Tem alguém gritando Luiz Gustavo, quem tá gritando? É ruim, eu achei A gente tô vestido de personagem Vamos, gente Ah, o Vitor Imita um lobisomem Igual você fez ano passado Vitor, fica de olho lá na frente Eu não tô chegando nada Com essa lente no meu olho Que horas são agora? Não, são umas 9, 10 horas Ah, mas tá à vontade Será que o It vai aparecer esse horário, Julissa? Só aparecer às 3 horas da manhã Por que se a gente for mandar 21? Nossa, melhor a gente ir na área da piscina Procura por aqui, ó No parquinho Vem no parquinho se tem alguma pista Vai, Lu Procura, Vitor Vai lá, Lu Vai de lobisomem Vem Ilumina aí, Lu Ilumina aí com a abóbora Vê se tem alguma coisa aí Tem alguma pista? Alguma coisa? Tem algum balão vermelho? Tem o quê? Ai, brinquedo Não, fica aqui Fica aqui Vamos ver se tem algum balão vermelho aqui Aqui na mata O grito veio daqui, ó Ele achou na casinha Deixa eu ver Mas é verde, coringa Não, é Charada A gente tá atrás do It, Simões Que coringa Tem lá, mas tem alguma coisa a ver como é Vai que eles têm alguma ligação Não tô vendo Não tô achando Não tem nenhuma coisa escrita Olha, o It tá começando a escrever coisas agora pra gente Eu tô sem óculos Não consigo ainda Não, e olha o jeito que eu tô Lu, Vitor, vê Procura alguma coisa Vê se você acha algo aqui Eu não tô vendo nada Vai, Lu Será que o Lu sabe o cheiro do It? Será? Deve ser ruim Deve ser fedido O It tem dente podre Pois é Será que não tem balão vermelho aqui, Ju? Vai, Lu Vai, Lu Tá sentindo cheiro Olha lá, lá, lá Mostra aqui Tá o cheiro estranho mesmo Mostra aqui, Lobinho Tá um cheiro bem estranho Tá sentindo o cheiro fedido? E eu aqui no olfato não é dos melhores Vamos por aqui nas pedrinhas O meu é o melhor Lua cheia A lua cheia lá, gente Põe o capuz pro pessoal ver, Ju, sua roupa Eu quero mostrar sua roupa Segura aqui, Vitor, por favor Ju, deixa eu ver Vai, vem cá Deixa eu dar um close na sua roupa Pra mostrar pro pessoal Gente, olha a roupa da Ju Mostra a maquiagem A Ju tentou pôr a lente Mas ela não conseguiu, né, Ju? Não, não consegui Ficou legal, gente? Porque igual a eles Porque eles estavam com essa roupa Desde o ano passado Aí resolveu ficar igual O cheiro aumentou É, eu tô com medo E a lua se escondeu de novo Por que a lua tá se escondendo toda hora? Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma coisa a ver? Você tem que imitar a lobisomem? Boa, boa É, vai chamar o lobisomem Não o It Ué, pra ele saber Que estamos vestidos de lobisomem Ah, mas ele sabe Que a gente não é lobisomem de verdade Eu tô tentando achar um balão Se tiver um balão vermelho por aqui O It tá aqui, entendeu? O cheiro abaixou O quê, Lu? O cheiro abaixou Vê se você acha um balão vermelho, Lu O cheiro abaixou Então ele não tá por aqui? Não Vitor, encontra um balão vermelho Qualquer coisa Peraí Olha lá, achou alguma coisa O quê? Tem alguma coisa aí? Ah, aquele buraco bizarro Sai daí, Lu Vai que o It tá aí Não, não, não Sai daí, sai daí, meu filho Sai daí, sai daí Não, não, não Só sei que o cheiro abaixou Segura essa bolinha verde do charada aí E ali não tem nada? Nada O cheiro do It Cala, cala Vai daí A lua lá, gente A lua cheia Vai, sim, pois Aú Faz a Ú, Luiz Vamos sair daqui, sério Vamos lá do outro lado da piscina Ver se a gente acha alguma coisa Ju, deixa eu falar pra você A gente tem que pensar Aumentou o cheiro do It? Eu acho É O cheiro ruim tá vindo de lá O que você sabe que é cheiro de It? Tá muito ruim, Vitor Nossa, é verdade Nossa, tá fedendo muito, sério Luguinho, eu queria que você ficasse sempre perto da gente Porque vai que aparece algum vilão Super vilão, baixou o cheiro Acho que na área da piscina Ele vai tá na área da piscina Se ele tiver aqui, igual falaram pra gente Sim, a gente já foi na massa A gente já veio na piscina Ele vai tá na piscina Ele vai tá na piscina Vai lá, Lu Não tem nada aqui, ó, gente Nada, nada, nada Ali, Ju Tá alguma coisa ali sentada Tá acesa, meu Deus Vem, Lu Será que não tem alguma coisa? O It tá aqui Lá na passagem secreta dele, Ju Ele tá por aqui, sério Para, pratão quente O cheiro tá ruim O cheiro da água tá ruim, filho Será que ele nadou nessa água? Vamos, gente O alarme de um carro Meu Deus Calma, ele tem que estar aqui no pé Opa Quem será? Meu Deus O It tá no balanço O It tá no balanço Ele viu a gente Agacha, agacha, agacha Claro que ele viu Agacha Claro que ele tá chamando alguém Ele tá no balanço fazendo o quê? O It tá no balanço fazendo o quê? O It tá no balanço fazendo o quê? Vamos lá Se ele correr O Victor tá morrendo de medo do It Lu, cuidado Agacha Vai, vai, vai Agacha, agacha aqui Agacha aqui, agacha aqui Vem, vem, vem Agacha aqui Agacha aqui Felipe, ele jogu a gente Meu Deus, ele levantou Ele tá esperando alguém Ele tá esperando o quê? Não sei O que ele tá fazendo? Não vai Ele mandou esperar Sai daí, sai daí Ele mandou esperar Ele mandou esperar Ele mandou esperar Sai daí, Luiz Sai daí Ele mandou esperar Ele tá chamando alguém Ele vai chamar alguém? Ele tá chamando quem? Ele foi chamar alguém É, o que é aquela mão? O que é aquela mão? O que é aquela mão? Calma Tem uma mão ali Tem um negócio do aranço O que é aquilo? Meu Deus O que é aquilo? É uma abóbora O que é aquilo? É cara de abóbora Calma O que é isso? Pera, ele tá vindo Ele tá vindo Sai daí, Luiz Ele tá vindo Ele tá vindo Corre Corre Vai, 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 vai Corre, corre, Ju Corre, corre, corre Tchau, gente Até o próximo vídeo Quem é ele, meu Deus Quem é ele? Tchau, tchau